Na catequese de hoje, o Papa Francisco rezou pelo povo ucraniano que sofre com a guerra e falou dos requisitos para um bom discernimento. Ao final das reflexões, o pontífice fez saudação aos peregrinos de língua portuguesa e de modo especial à comunidade Canção Nova. Há seis semanas, o Papa Francisco aborda aspectos diferentes de uma única temática, o discernimento. Explicou que entre os elementos indispensáveis para um bom discernimento está a nossa própria história de vida. O Papa ensina que a trajetória de cada pessoa é o livro mais precioso que nos foi confiado, porém destaca que muitos, infelizmente, não leem. Sendo assim, faz um alerta. O ser humano que não conhece o próprio passado está condenado a repeti-lo. De acordo com o Santo Padre, ler a própria história significa reconhecer e livrar-se de maus pensamentos, abrindo o coração para horizontes mais amplos, identificando detalhes importantes da vida que passam despercebidos. Desta forma, notamos outras vertentes da realidade que reforçam o gosto interior, a paz e a criatividade. Parar para reconhecer tudo isto é indispensável ao discernimento, orientou o Pontipse. Antes de encerrar, manifestou carinho aos peregrinos presentes e uma saudação especial chegou aos brasileiros. Queridos peregrinos de língua portuguesa, comunidade Canção Nova de São Paulo, sejam bem-vindos. De coração vos saúdo, confiando ao bom Deus, a vossa vida e a dos vossos familiares. Foi um tipo de grande alegria, de júbilo para nós. Todos nós exultamos e nos sentimos recordados, vistos pelo Santo Padre e ao mesmo tempo também pela Igreja.